Olá, catingueiros, tudo bem? Hoje nós temos um convidado especial, roda aí, que é o quarto Catinga Responde. Primeira pergunta, Jéssica Telopes. Gente, se não me engano, a catinga ocupa 11% do território nacional, né? Vocês podem explicar a importância do nosso semiárido em correlação com os outros biomas? É isso mesmo, Jéssica, a catinga ocupa cerca de 11% do território nacional e 70% é na região nordeste. A catinga é um bioma exclusivamente brasileiro e é rico em biodiversidade. Agora eu saquei! O próximo é do Curiólogo Sete Cidades. A exposição será na sede da RPPN. A exposição é a Catinga Novo Olhar, que está na Ceara da Ciência, aqui na Universidade Federal do Ceará, tá? É uma exposição toda interativa, que fala um pouco mais sobre o bioma. Enfim, é uma boa dica, por sinal. Quem estiver aqui em Fortaleza, vale a pena ir lá na UFC. A próxima pergunta é da Mari Catapan. O céu mais lindo que já vi foi numa noite estrelada na Serra das Almas. Eu sou super suspeita pra falar, mas eu concordo plenamente com o que você disse. Saiba que qualquer um pode ver esse céu também, tá, gente? A reserva é aberta à visitação todos os dias da semana. Basta você agendar com 4 dias de antecedência. Pode ser por e-mail, por telefone ou no escritório de Crateus. O passo a passo também vai estar aqui embaixo. E, gente, realmente é um céu muito lindo. Vai visitar a reserva que vale a pena. Bom, essa eu vou precisar de ajuda, tá? Marília! Cadê a Marília? Marília! Tu pode me ajudar aqui? Oi, gente. Eu sou a Marília, educadora ambiental aqui da Associação Caatinga. Oi, Marília. Seja bem-vinda ao Caatinga Responde. Vamos lá. Qual é a dúvida? O jacu é uma espécie muito importante da Caatinga. Ele está ameaçado de extinção. O jacu é indêmico da Caatinga. Então, como a Reserva Natural Serra das Almas é uma grande área de Caatinga preservada, esses animais se sentem bem em existir naquele espaço. Então, essa espécie de jacu não foi trazida, certo? É nativo da Caatinga. Sobre a reprodução, essa espécie, né, ela costuma colocar uma ninhada de dois a três ovos, né? E também os hábitos reprodutivos estão muito associados a espécies vegetais que existem na Caatinga. De modo que ele sempre faz, constrói o seu ninho e põe os seus ovos perto de mandacaru ou do oricuri, que também é uma planta da Caatinga, beleza? Gente, eu ia responder isso em três segundos. Quem sabe é outra coisa, né? Marília! Se garantiu. Valeu, pessoal, até mais. Estou aqui a um grito de distância. Pode deixar, a gente grita mesmo. Então, gente, esse foi mais um Caatinga Responde. E aí, já descobriu que espécie é essa? Pronto. Esse é o Papa Melo. E se você quiser saber mais sobre ele e outras espécies da Caatinga, acompanhe as nossas redes sociais, se inscreva no canal, e por favor, compartilhe esse vídeo. Tchau e até a próxima! E aí, já descobriu que é o Papa Melo. Enquanto isso, eu fico aqui no caso do beijo, se parando, né? É muito e canvas na minha cara. Então, você... Obrigado.